momento help, como que dá o jumper num carro hybrid? metade motor a gasolina e metade a bateria, fui ver aqui a bateria para dar um jumper mas... e agora José? alguém sabe aí? alguém já passou por isso? por favor deixa aí nos comentários pra mim, não tem polo negativa chega de música né? vamos lá, a realidade é essa aqui, o carro não funciona tem que dar o jumper, o Cleberson falou que tem uma bateria aqui atrás e como vai abrir aqui atrás se é elétrico? então você aperta esse botão do lado aqui e puxa essa linguetinha aqui e vai sair uma chave para abrir o porta-mala ah moleque, vamos ver se tem o miolo aqui né? vamos ver, só falta não ter o miolo aqui ali não tem um um buraquinho para enfiar a chave, aqui tem? aqui tem, então só funciona aqui, para abrir lá atrás tem que fazer o malabares, malabares, vamos ver se a gente acha a bateria né? os morféticos fumam maconha dentro do carro, tem uma catinga aqui, tá aí a lazarenta ressuscitou, 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 vamos ver, tomara que funcione né? diz que tá pronto, requer manutenção, vamos ver se ele funciona, vamos porrer funcionou, Toyota é, puta que pariu de carro hein? para aí parceiro, Toyota é foda hein? fala a verdade, pensa numa catinga marca aí ó, pro alto, lemão, cara é muito bom hein? lemão não, aqui é Eldin, tem forklift para descarregar, já pagou, muito atencioso, então põe uma estrela, no outro põe uma merda, os que é uma merda tem que pôr uma merda, valeu? bom fim de semana, obrigado